E aí mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma postagem aqui no Instagram direto do computador, porque a gente usa o Instagram no celular, você consegue fazer o upload ali, mas as vezes você tem vídeos no seu computador e você quer fazer o upload deles no Instagram sem precisar jogar no celular, que seria todo um trâmite. E agora o Instagram possibilita que você poste vídeo diretamente no site do Instagram, ou seja, logando ele normalmente na internet, aqui no Google e tal, você consegue fazer isso no seu computador, igual eu mostro vocês aqui, e é possível. Estou aqui no meu Instagram, aqui no meu Instagram dos canais, está o meu próprio Instagram, onde eu vou postar um vídeo aqui relativo a algum dos meus canais, né? Porque eu tenho muitos canais, vou mostrar para vocês aqui a Linktree, que é esse site aqui, onde ele mostra todos os meus canais. Você pode ver que eu tenho muito canal aí na internet, tenho site, tenho várias redes sociais também. Então eu vou postar um vídeo referente a esse canal aqui, ó, Games em um minuto, cadê? Games em um minuto, esse aqui, ó, referente a esse canal aqui. Eu vou postar um vídeo aqui, né, faz uma referência, um vídeo curto, que é uma chamada também, né, e eu vou postar no meu perfil, né, um perfil novo. Como é que eu faço para postar esse conteúdo? Você vai aqui, vai logar o Instagram, você vai colocar, por exemplo, no caso, o nome do seu Instagram aqui, o seu usuário, o meu, esse aqui, o Mark D. Paula, né, só com D sozinho aqui. E aí você vai entrar na sua interface do Instagram pelo computador, em vez do celular, olha que interessante. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa cruzinha, que é a mesma que tem lá no celular, depois vai selecionar do computador e ele vai abrir o local de imagens, ou vídeos, ou o seu computador horário de trabalho. Vou clicar aqui, ó, ele foi para imagens e o vídeo que eu quero subir é esse aqui, ó, História do Nintendo 64, um vídeo que eu fiz contando a história do Nintendo. Então, eu vou clicar aqui nele e vou clicar em abrir. Olha só que interessante. História do Nintendo 64, um console de quinta geração. O Nintendo 64 foi um console de videogame da quinta geração lançado pela empresa japonês. Eu não vou deixar ele passando, eu vou cortar, aí aqui eu posso editar qual é a capa do meu vídeo, se eu quero deixar, é... Eu vou deixar assim com o meu rosto, com a palavra Nintendo, para ficar um pouco mais a ver, né, ou até mesmo o símbolo do Nintendo. Deixa eu ver aqui, fica legal também o link, acho que eu vou deixar assim, mas você pode fazer o seguinte, pessoal. Aqui eu estou demonstrando, você pode ir aqui em selecionar o computador, e você pode pegar uma capa, tá, referente a esse vídeo, qualquer capa aí que você for usar. No caso, eu posso até usar, deixa eu ver aqui do meu próprio vídeo, deixa eu entrar aqui no meu canal, se eu estiver logado nele, claro. Espero que eu esteja, eu estou logado nele, isso é ótimo. Então, eu posso entrar lá no meu canal. Eu vou usar essa foto, porque essa aqui é uma foto que eu fiz, que ela já está projetada para isso, né. Cadê do Nintendo 64? Aqui ela já está formatada para ser uma foto cortada, ó. Pode ver que eu fiz aqui o risquinho. Tem as medidas disso, se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando como é que você pega essas medidas certinhas para você fazer vídeos para Instagram, vídeo para TikTok, tá. Shorts ou coisas assim, eu posso fazer um tutorial também. Está aqui com o nome do meu canal. Beleza, agora eu vou fazer um download dessa imagem. Salvar a imagem como, eu vou salvar aqui em imagens. Capa. Olha só que bacana. Agora eu vou voltar lá para o Instagram. Eu vou colocar selecionar capa. E vou escolher aqui a capa que eu criei, ó. Pronto, está aqui. Ela pode ter, aí você fala, mas Mark, ela ficou, mesmo assim ficou grande, né. Ficou fora de formato. Você volta lá, olha o que você vai fazer, se isso acontecer com você. Você vai aqui na sua imagem. Abrir com. Aí ele vai abrir aqui no Paint. Você vai vir aqui no Redimensionar. Vai em Pixels. Vai estar 1280. Se eu for muito rápido, pessoal, volta aí o vídeo, tá. Para vocês entenderem que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Vai aqui no Pixels. Que o Pixels é aqui no Paint. Isso aqui é do Paint, tá. Eu abri. Pus abrir com. E abri com o Paint. Aqui embaixo, ó. Está 720. Você vai desmarcar essa caixinha. E vai copiar o daqui, ó. 1280 por 1280. Isso aqui já é um padrão que vai funcionar para todas as suas imagens, beleza. Olha lá. Ela esticou um pouquinho, você viu. Não esticou muito. Só um pouquinho. Agora o que você vai fazer? Volta lá. Seleciona ela aqui mais esticadinha. E olha só que bacana. Já ficou mais formatado, entendeu. Aí você pode experimentando. Igual, cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Por exemplo, 1920, tá. 1080 por 1080 também. Que é um formato que o pessoal costuma usar. Aqui ele vai manter a taxa de proporção ou não. Esse aqui, ó. Aí você pode testar, salva. Porque vai depender de como que você fez a sua imagem, beleza. Então ela pode ter uma variaçãozinha. Olha lá. Para mim não mudou muita coisa. Então não tem problema. Eu vou deixar assim por enquanto. Vou clicar em avançar. Cadê? Compartilhar. Beleza. A partir de que você clicar aqui em compartilhar. Você já vai postar isso aqui. Então é importante que antes de você fazer isso. Você vai lá. Pega a descrição. Eu vou usar a descrição que eu coloquei lá no meu próprio vídeo. Eu vou copiar e vou colar. Você pode colocar uma descrição diferente aí. Que tem a ver com o seu conteúdo, beleza. Não precisa ser a mesma. Aqui é Nintendo 64. Eu vou colocar aqui. Uma tagzinha. Que tem a ver com Nintendo. Nintendo 64. Beleza. Fechou. É isso pessoal. A partir de que você fizer isso. Você vai clicar aqui em compartilhar. Tá. Aí você vai clicar aqui. E ele vai postar esse vídeo. Esse aqui eu não vou postar agora. Porque eu só queria demonstrar para vocês. Eu pretendo postar mais para frente. Provavelmente. Assim que eu tiver fechado os outros vídeos. Eu vou dar uma editada nessa capa também. Porque eu quero que ela fique mais proporcional. Beleza. Mas pelo menos aqui eu mostrei para vocês como que acerta ela. Lembre-se que o de cima tem que ser igual o de baixo. Senão você não consegue acertar. Fechou? É isso então. Espero que tenham gostado. Lembre-se que você pode postar foto também. Eu postei vídeo. Mas você pode. Deixa eu clicar aqui. Descartar rapidinho. Só para mostrar para vocês. É o mesmo processo. Você vai aqui nessa cruzinha. Selecionar no computador. E você escolhe por exemplo uma foto. Eu vou escolher essa daqui. Olha aí. Você pode selecionar uma foto normal. E clicar em avançar. E aí você vai. Aí aparece já os filtros de foto. Já muda um pouquinho. Porque é diferente. Ajustes. Mesma coisa. Escreveu a descrição. Clicou em compartilhar. Ele vai postar da mesma forma. Isso é ótimo. Porque a gente não fica escravo aí do celular. Eu acho que o Instagram e o TikTok. Eles vão muito espaço no celular. E é uma coisa que eu não gosto muito de usar nele. Eu acho que fica muito pesado. Mas olha como ficou bem legalzinha essa capa aqui. Essa aqui eu consegui formatar ela direitinho. Caso vocês queiram. Porque assim. Ela vai esticar muito. Por isso que eu disse que eu queria ajeitar a minha imagem antes de fazer isso. Mas tem o formato correto aqui do Instagram. Você pode até pesquisar se quiser. Coloca assim. Insta. Instagram. Cadê? Cadê? Formato. Formato de foto ou vídeo. O que for. E ele vai mostrar para você. Cadê? Qual o formato de foto aqui? Ele vai te dar algumas medidas aqui para você. Caso você queira. Ver. Não lembre. Que nem eu falei para vocês. É um padrão. Não tem muito o que mudar. Você pode. Usar aqui. 1200 por 566. Para postes em formato paisagem. E se caso for. Quadradas. Você usa 1080 por 1080. Igual eu fiz lá. Beleza? É isso. Então pessoal. Caso tenham dúvidas. Vocês podem usar esse método também. Então. Quero agradecer. Acho que esclareci praticamente tudo aqui nesse vídeo. Sobre esse sistema de postagem. Quem quiser me seguir aqui no Instagram. Mark D Paula. Com o D mudo aqui. Sem o E. Beleza? Eu posso. Tenho vários canais. Então tenho conteúdo sobre games. Como eu disse. Tenho conteúdo sobre tutoriais. História. Lives. Muita coisa aqui legal para a gente ver. Então. Me sigam lá. Agradeço a companhia e a atenção de todos. E nos vemos na próxima. Valeu e adiós. Nada. Lớn. Nicola. Agradeço. Tchau.